Ana, bloqueio, Ju perdigão, Claudinha, saída de rede, uou! Carol com raiva, deu uma encarada até, hein? Carol! É, provavelmente o GDL vai chamar ali pra segurar um pouquinho, né? De fato, ela... Ela virou pra frente, dá decisão, Minas tá esperando. Giovana, tenha na maior distância, toco! Carol! Sai pra frente! Saque em cima da Suelen, Claudinha, primeiro tempo, Carol! Explodindo na pancada, Caio! Praia 4, Sesc 1, o levantamento pra Mayra, bloqueio, Carol! Pega na posição 6, tem contra-ataque com a Monique, caiu com o pé, vale, Carol! Carol foi craque com o pé, Ana, pelo meio atrás, ele nos três, Giovana, com o pé, vale! Bernardinho vai à loucura! Giovana, ela vem bem a... Paredão! Bloqueio monstruoso! Primeiro sete de jogo, 11-7! Ana, Claudinha, com o passo na mão! Olha, Carol, é pra dar moral! Ficou na passada, tomou um toco! Vai! Ataca, se consagra aí, Carol! Solta o braço, solta a Martínez! Juma, de novo, com a saída, bloqueio! Olha esse duplo! Você viu a festa da Tainara! Giovana! Monique pela entrada de rede, Carol no bloqueio, Carol sai pra festa! Erro na recepção da Mayra! Tem ataque, Sabrina, e tem paredão, tem bloqueio do Praia! Cassiele, Gabiru, tem contra-ataque, Juma no levantamento, tá afastada pra Penha! A bola ficou muito longe pra Penha! Monique! Ju perdigão, Claudinha, com o passo na mão, Carol! Carol quer jogo! Carol bota no chão!